MÚSICA 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 Ele foi esperado em minha infância e conseguiu seu desejo Não posso escapar, este é o seu final Mati nossos dias, nossa vida Até o caminho estará do paraíso ao infierno De aqui, para a gente que mais quero Passei, largos dias em soledade Fui, era tudo uma pesadinha Fui, um eslavo de color Que abriu meu cérebro E me lembrou de lembranças Que não podia esquecer Não podia esquecer No podia esquecer No podia esquecer No podia esquecer No podia esquecer Errores de ayer E mirar que atrás do momento de ser El mal perejado em si fiel E com seu desejo Não posso escapar, este é o final Vivo esses dias, não sei me grita Porque é um caminho esperado O paraíso ao inferno Vamos, abriu essa escuridão Vivo, viva, viva, viva Fuerte Ah, 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 ah Viva Vivo Eu só quero despertar, porque não sei a minha vida, e a minha vida é verdade. Oh, dame outra oportunidade, assim ela é a sala e a minha vida é verdade. Oh, dame outra oportunidade, assim ela é verdade. Não posso correr, erros de ayer, mirar até atravessando a minha vida. Estou penetrado em sua vida e conseguiu seu deseo. Não posso escapar, este é o final. A minha vida é verdade, assim ela é verdade. A minha vida estará no paraíso ao inferno. Oh, dame outra oportunidade, assim ela é verdade. Não posso escapar, este é o final. Não posso escapar, este é o final. É verdade. A CIDADE NO BRASIL 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 Tengo a la sombra de poder Esta edição já é o dia de Bilbao, um prazer, de verdade, o digo de todo o coração, estar na semifinal deste concurso, já consagrado, é pouco, consagradicisíssimo. Veo muitas, muitas caras conhecidas, de quando estamos aqui, Bilbao, um par de vezes. Muito obrigado a todos os que nos seguís, já se veis todos os que sois, já os que nos veis por primeira vez. Pois nada, somos infamia, venimos de La Rioja, e estamos acabando esta neogina, a finalizar o nosso único trabalho, o Neofobia, que hoje nos saiu aqui neste jornal. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por venir, vou passar um concierto breve, pero intenso, vamos a acelerarmos todos um pouco mais, estamos empezando a ter frio aqui, aqui, ante todos. Como eu disse, não quero perder tempo, seguimos com algo de Neofobia, um tema que havia dedicado a toda a gente como nós, que os digo agora, que os digo por aí, fiel a meus sentimentos. E aí, vamos, 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 vamos. 2 6 6 7 Tenho esperança de saber que não posso enganchar nesta humanidade A gente me humilha a ver me passar Por só um motivo que não entenderás jamais Se é distinto a os demais Cada liberdade é tão só o desejo O sueño está comigo quando vivemos em dinheiro Não me deixes criticar ou pensar em minha mente Não me acuerdes como eu, tu me estás em minha mente Te veias com a frente, mas eu sempre sei como quero ser Escúchame Espinas clavadas no coração Espinas clavadas no coração Contra o color da pele e da religião Só importa o interior Recuerda que ame ou dese de amar Par de valor Estou tendrías que recordar Poder em pie e guardar Por tocar a liberdade É tão só o casero O sueño está em minha mente Como a vida te quero Me Foundation Não me deixes criticar ou pensar em minha mente Hanım Não me deixes cair de ouvir E não me deixes encontrar minas O que é que você tem? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Para decidir Se que nadie te va a rendir Culpa ou fuzicado Não podras nos cobrar Mis gritos nunca morrerão Se pudés funcionar La muerte não atrapará Se pudés começar Justicia levada Se pudés Nunca me agachará El cielo volverá A ver la luz del sol El viento reirá Algo está tú No tendré que soportar Los lamentos de mi ciudad Tus soldados para pagar por tu mar El poder unir El poder unir Y tus días van a sufrir Por los hombres que vi morir Vas a sufrir No podras nos cobrar Mis gritos nunca morrerão Sufrirás tu mirar Y la muerte não atrapará Se pudés funcionar Se pudés funcionar Se pudés funcionar Justicia levada Se pudés funcionar Se pudés funcionar El cielo volverá A ver la luz del sol El viento reirá Algo está tú O céu pode nascer E o vento de irá A tua estatua Aleluia! A tua estatua A tua estatua O céu pode nascer E o vento de irá A tua estatua O céu pode nascer A ver a luz do sol E o vento de irá A tua estatua A tua estatua O vento de irá A tua estatua 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 Obrigado.